Alô amigo, alô amiga ligados aqui no Premiere a partir de agora pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro tem Palmeiras e Cruzeiro direto deste Allianz Parque que você sobrevoa aqui na zona oeste da cidade de São Paulo. Uma segunda-feira mais uma de noite fria, temos 16 graus neste momento na capital do estado de São Paulo e daqui a pouquinho é neste clima que Palmeiras e Cruzeiro vão se enfrentar. Bola rolando aqui em São Paulo, bola rolando no Campeonato Brasileiro, você curtindo. Este é o Neres, o zagueiro, rola lá na direita, o Willian, bom, passa em direção ali, entrada da grande área, Matheus Vital, boa bola, devolveu para o Willian a batida, Wesley para a defesa do Marcelo Lomba. Direito, Arthur, Martão bonito, Mike passa, Arthur trouxe para o pé esquerdo, levantou na grande área, vai para a área. Castan, chegou à frente, olha que bom domínio, vem o tiro do Papacá, ele pegou muito embaixo da bola, o popular Rafael. Outra vez a tentativa da virada de jogo, ajeitou o Rony, furou o Rafael Veiga. Bronteira, está aí o Mike levantando a bola para a área, ouviu o desvio, olha só para ali por dentro, tira, a zaga briga por ali. O Gomes recebe aqui do lado direito, pressionado, voltou mal, olha o Rony, acabou escapando aqui para o lado direito, tentou o cruzamento do lado, outro lado, a bola muito forte. Camisa número 11 do Cruzeiro, olha só o Palmeiras pressionando de novo a bola, Rafa, de novo, hein? Faz o corte aqui o Marlon, consegue dominar aqui o Arthur Gomes, foi para cima dele o Mike, o árbitro entendeu que foi na bola, Rafael Veiga, daí para o Arthur, acelerando o jogo aqui pelo lado direito, o Mike passou, boa bola para ele, chegou na área, divide com ele, Neres. E o árbitro está dando só tiro de meta, diante de protestos dos torcedores palmeireiros. Tocou o Rafael Veiga, vem a batida, Rafael acompanhou, a bola foi embora. Com o Premier, ah, com o Premier. Está chegando até para a posição de tiro, hein? Ele arrisca direto, espuma a lomba! A bola no tiro do Willian, me parece que pega no pé do zagueiro do Palmeiras, ela sobe, muda um pouco a distância, e aí o goleiro Marcelo Lomba tem que se virar, espuma, bota a bola para frente. A torcida ficou daquele jeito, né? Olha o lançamento ali pelo meio, Rafael Veiga chegou, bateu direto para a defesa de Rafael Cabral. Esse quesito, a maior parte dos jogos, o Cruzeiro não perdeu aqui em São Paulo. Olha a bola cruzada na área, Castanho tirou. Arthur Gomes, Mike ganhou dele, foi para a linha de fundo, foi travado na hora do chute. Agora saiu, né? Agora saiu a escanteção. Aí a movimentação do Veiga. Mike. Rafael Veiga bate cruzado, houve um desvio ali, sobrou por dentro, a tentativa do Zé Rafael cai, vai para o chão, tira a zaga. Volta ali para o Gabriel Menino, ele tentou pegar de primeira. Correndo ali o Rafael Elias, dividiu com o goleiro, chegou o Mike, o Hábitro está dando falta. O Hábitro entendeu que houve um empurrão ali do Rafael Elias em cima do Vanderlan. Você pode acessar lá o Cartola, para você ser pró também. E lá vem o contra-ataque do time do Cruzeiro, bola aqui pela esquerda, Arthur Gomes no cruzamento. Ficou fácil ali para o Marlo. Põe aqui na esquerda com o Marlo. Buscou por dentro o Rafael, botou para correr em cima do Gustavo Gomes. Chega rasgando o Gustavo, a bola cruzada, chega na cobertura, o Zé Rafael. Para fazer o corte. Ele gira para um lado, gira para o outro, mas protegeu bem. Tocou no Arthur Gomes, arranca ali por dentro. Boa bola aqui para o lado esquerdo. Ela ficou um pouquinho mais longo. O Rafael Elias não conseguiu dominar. Deu chão. O Carmoz, rouba de novo a bola do Cruzeiro. Arriscou de longe o foguete do Rafael Elias. Bola passa subiando ali de novo. O Lomba chega a bater na bola. Mais um escanteio. E traz por dentro, foge da falta. Boa jogada. Está aí para o John John. Vem cruzamento na área, mas no meio do caminho. Correu. O Rafael Veiga lançou na grande área. Olha o desvinho para fora. Arthur chegou lá do outro lado. A bola passou por todo mundo. O Lula para o meio da grande área. Vem lançamento. Neres. Tira de cabeça. Outra vez reclamando uma falta ali. Ficou no chão o Rony. Zé Rafael tenta. Vai para o chão. É só. Evadindo o campo de ataque. Olhou para a área. Sai o lançamento. Tentou dominar ali. Wesley no giro acaba sendo desvado. Bola, bola, bui. Velocidade para a corrida. Arthur para cima do Luciano Castan. Ganhou o interior da grande área. Trouxe para o pé esquerdo. Cruzou do outro lado. Tira de cabeça a Palácios. Bola está viva. Neres. Zé Rafael tentou de primeira. Mandou a bola lá na arquibancada. O Machado saiu cruzamento. Bola desviou ali, né? É esse canteio. Arthur prefere trazer por dentro. Agora o Mike entrou lá em impedimento. O Arthur tenta o lançamento aqui para o outro lado. Mas pega o lançamento para o Rafael. Ele dominou. Tocou para trás. Boa bola. Wesley fez o corte. Cotou. De novo lá para a ponta esquerda. Rafael vem cruzamento na área. Rebate Gomes. Volta no Wesley. Tenta limpar o lance. Arriscou de esquerda. Foi travado. Bola volta aqui para o Machado. Tentando a bola longa lá para o lado direito. Toque de cabeça do Arthur. Marlon. No bate-rebate. O Palmeiras ganha. Arthur enfiada para o Rony na área. Bateu direto. Rafael Cabral espalmou. Mandou para escanteio. Lado direito. Lado esquerdo. Bola cruzada pelo Rafael. Vem que é o desvio de cabeça. E pareceu. Todas as competições. Chegou ali bem. O Lucas Silva ganhou a jogada. O lançamento é bom. Deu legal bandeira. O Wesley saiu de cara com o goleiro. Perna esquerda. Batida para fora. Para fora. O Wesley perde uma chance inacreditável para o Cruzeiro. Lançamento espetacular do Lucas Silva. Loga curto ali com o Lucas Silva. Boa bola para a tentativa do Wesley na grande área. Breno Lopes acompanhou. Lomba. Bom. Castan. Boa devolução. Aliás, é o Bruno Rodrigues. Arriscou. Tiro direto. Tomás competições. Avançou nas competições. Enfim. E lá vem Palmeiras. Rafael Veiga lançando. Chegando bem na cobertura ali. Luciano Castan. O Hendrick vai para cima dele. Castan se enrola. Auxilia o Palácio. O juizão olhou. Falou. Segue o jogo. Não. Não segue não. Agora ele dá falta do Hendrick em cima do Palácio. Cruzeiro em 33 jogos até aqui. Tem 11 vitórias. 10 empates. 12. E aí rapidamente o Palmeiras tenta sair. Boa bola do Luiz Guilherme. Botou para correr. Acelerou o jogo. Traz por dentro. Perna esquerda. Batida. Com o Premier. A jogo. Coitado do Gilberto. Acabou atropelando inclusive a bandeira ali. E vai tomar um cara. E está aí o Palmeiras atacando. Boa bola do Veiga. Olha o Luiz Guilherme aí. Chegou inteiro na direita. Vem cruzamento para a área. Luciano Castanrebate. Tenta atirar lá. E para o Luiz Guilherme. A passagem lá na direita. Vem cruzamento na área. Sai no meio do caminho. Rafael. Está aí o Machado. Rola ali na entrada da área para o Wesley. E a falta está marcada. Na chegada do Vanderland. Machado saiu. Lá vem o Lucas Silva. Pé direita. Batida. Bola desviou na barreira. Levantamento do Rafael Veiga. Bola na área. Desvio do Flaco. Gol. Do Palmeiras.